Inovação, sustentabilidade e progresso. Nossa energia vem da COCAL. Neste mês, a COCAL inicia a construção de uma nova planta de biogás, dessa vez localizada na unidade de Paraguaçu Paulista. Essa é a segunda planta de biogás da COCAL, que já conta como operando na unidade de Narandiba. Esse projeto é um projeto maior em relação à Narandiba, porque vai produzir 100% de biometano a partir dos resíduos da cana-de-açúcar e também de outros resíduos da nossa região. Isso vai aumentar a produção daqui em relação a lá, aproximadamente 120%. Atualmente, a COCAL realiza a distribuição do biometano de três maneiras, sendo pioneira no uso do gasoduto no Brasil. Uma parte dele é distribuída a partir do gasoduto, que liga a nossa unidade de Narandiba até a cidade de Narandiba, Pirapozinho e Presidente Prudente. Portanto, as empresas, os consumidores que estão nessa região, conseguem captar ou utilizar esse biometano a partir do gasoduto. A segunda alternativa é a partir de carretas. Então, nós temos uma base de compressão que aumenta a pressão, leva 250 bar e a gente comprime e coloca numa carreta para a gente conseguir atender os clientes que não estão nesse eixo do gasoduto. E a terceira distribuição é para a nossa frota própria. Então, hoje, a COCAL já tem próximo de 20 equipamentos a biometano, que era um equipamento tradicionalmente a diesel, que foram substituídos por uma tecnologia mais moderna, que considera a utilização do biometano. Com a nova planta de biogás, a COCAL consolida o plano de expansão, focado em energias renováveis e inovações. Com esses investimentos, a gente melhora também a nossa nota no Renovabio, porque uma parte desse biometano é utilizado na substituição do nosso diesel. Quando a gente substitui o diesel por um combustível limpo, como o biometano, a gente reduz em 95% as emissões de gases de efeito estufa. A mesma coisa acontece com o fertilizante. A partir do processo de biodigestão, esse resíduo que volta a campo é um biofertilizante. E ele substitui o fertilizante tradicional, reduzindo a pegada de carbono em 75%. Portanto, nós vamos ter uma produção do etanol, que nós estamos chamando do etanol, rumo ao carbono zero, melhorado a partir da utilização dos produtos da biodigestão. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros dois vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho